Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Sou a professora Wilma do canal Artesanato Diversidades. Meninas, hoje eu vou ensinar para vocês fazer essa ponteira e o chaveirinho, tá? É uma pipoquinha, meninas. Olha, não é criação minha, tá meninas? Quando é criação minha, eu digo, essa é criação minha, porém, essa daqui não é, certo? Então, vamos precisar de caneta ou lápis, grafite, certo? Não pule porque eu estou mostrando o material e dando as explicações e vou passar as medidas, tá bom, meninas? Então, vamos precisar de caneta ou lápis comum, grafite, certo? Vamos precisar de chaveirinho, tá? Se você vir que o chaveirinho aqui, olha, vai ficar muito curtinho, é só você pegar essa correntinha aqui e emendar uma na outra e ela fica maiorzinha assim como eu faço, tá bom? Vamos precisar aqui, olha, aqui eu peguei um pedacinho do EVA amarelo, tá? Porém, como eu queria ela mais escurinha, eu passei com a buchinha aqui a tinta PVA na cor amarelo-ovo, tá? Pra dar essa, ficar mais escuro, tá bom? Aqui nós vamos precisar de um círculo, meninas, medindo 20, 20 por 20 de circunferência, tá? Pra você achar o meinho, na hora que a gente for moldar aqui, olha, você vai medir aqui, olha, certo? Fazer isso aqui e vincar aqui, olha, pra você achar o meio, tá? Achou o meinho, olha, eu fiz aqui uma marcaçãozinha, tá vendo, olha, pra gente saber onde é o meinho, ó, tá? Depois vocês vão entender por que que eu marquei esse meio aqui, certo? Aqui temos os dois bracinhos, não vou deixar molde aqui, é medidas, tá, meninas? Os bracinhos são assim, olha, tá? É só vocês desenhar aí no papel e passar para o EVA, certo? Dois bracinhos. E aqui, meninas, eu fiz esse círculo, cortei aqui com a tesoura de escalope ou a de picotar, você pode usar, certo? Só pra dar esse charminho aqui, ó, ao redor, pra gente fazer essa parte aqui, olha, do chaveirinho, essa parte aqui embaixo, tá? Porém, se você não quiser botar, não tem problema, é opcional, tá, meninas? Eu botei, mas é opcional, vocês botam aí se vocês quiserem. Deixa eu puxar o chaveirinho aqui pra deixar ela em pézinho, tá? E, que mais? Se vocês, vou dar opção aqui pra vocês, eu fiz com a bolinha de isopor, essa bolinha de isopor, ela é aquela de número 50, tá? Você encontra em casa do material de artesanato, número 50, e a circunferência delas, ela mede 16 centímetros, se eu não estou enganada, deixa eu medir aqui, é, 16 centímetros, tá, meninas? De circunferência, bolinha número 50, tá? Se vocês tiver a bolinha de árvore de Natal e quiser reciclar, vocês também podem fazer com ela, porém, se for fazer com a bola de árvore de Natal ou uma bola, meninas, aqui eu fiz uma pequenininha pra não, porque eu não vou estragar o papel alumínio, esse papel alumínio que a gente usa em casa, tá? Se você for fazer com papel alumínio, você vai enrolar o papel até ele chegar nessa medida aqui de 16 por circunferência, estão entendendo? Aí, o que é que vocês vão fazer? Vai pegar aqui a ponta da sua tesoura, tá? Antes de tudo, quando você terminar de fazer a sua bolinha, ela tem que ficar bem durinha, tá? Aperta o quanto você puder pra ela ficar durinha, você vai fazer isso aqui, ó, tá? Vai fazer um buraco aqui nela, ó, depois vai pegar o seu lápis ou a caneta com a ponta, olha, é a ponta pra furar direito e vai fazer isso aqui, ó, tá? Fez isso, tirou, depois é que você vai colocar a parte de trás pra ela ficar assim. Se você for fazer só com o EVA, não tiver a bolinha, não tiver a bolinha de árvore de Natal e nem tiver o papel alumínio, você vai fazer o molde aqui, né, que a gente vai usar a prancha ou o ferro de engomar roupa e vai colocar o plumante, certo? Porém, com o plumante não vai dar certo você introduzir a caneta aqui pra fazer a ponteira. Dá certo você fazer o chaveirinho, mas pra ponteira não, tá? Então, o que é que você vai fazer? Você vai pegar um pedacinho aqui, olha, do EVA, vai enrolar, tá? Vai enrolar, vamos precisar da nossa colinha quente, ó, que eu não liguei ela, mas deixa eu botar aqui a instantânea, vamos precisar da instantânea e a cola quente também, tá, meninas? Ó, vai fazer isso aqui, ó, tá? Se você for fazer com o plumante ou a bolinha ou a bolinha de árvore de Natal e vai colar aqui, ó, deixa eu pegar essa aqui, essa aqui tá pronta já pra ponteira e vai fazer isso aqui, ó, certo? Pra poder introduzir o seu lápis aqui, tá bom? Entenderam? Qualquer dúvida vocês voltam o vídeo que eu falei tudo bem explicadinho, certo? Aqui, meninas, eu colei uma bolinha aqui nesse tubo de linha que é pra gente poder moldar o EVA, certo? Então, eu vou deixar essas partezinhas aqui, tá? Que a gente vai usar depois, depois vamos precisar de uma maquiagenzinha, canetinhas, meninas, assim, pra fazer o olhinho, detalhe, tá? E, o que mais? A cola PVA ou de tecido pra dar o pontinho de luz na... no olhinho. Então, aqui eu vou ligar a minha prancha, deixa eu ligar ela aqui pra ela ir esquentando. Pronto, e aqui eu vou esperar ela esquentar um pouquinho, tá? Vou dar uma pausa e volto já. Pronto, meninas, já esquentou minha prancha, certo? Então, aqui que eu vou fazer. Ou você faz com a prancha ou com o ferro de engomar roupa, certo? Você não vai aquecer as bordas, é só aqui o meio, ó, só no meio, certo? Só esse meio aqui, ó. Vai esquentar pra você poder fazer a moldagem ali na bolinha de isopor, tá? Ó, pode esquentar bem, deixar ela bem molinha e muito cuidado na hora que você for moldar pra você não rasgar, certo? Vem aqui, ó, bota o meinho onde você fez a marcação, puxa aqui pra baixo, ó, puxa o outro lado e puxa o outro lado, certo? Puxou aqui, segura bastante, ó, até ele esfriar. Põe a mão aqui, ó, tá? Ele precisa ficar bem lisinho, tá? Outra coisa que eu vou dizer aqui na bolinha, quando vocês forem usar a bolinha, vocês vão ter que passar o feltro nela, tá, gente? Porque se você for colocar só a bolinha direto aqui no EVA, vai ficar mostrando essas, é, essas marcações aqui, tá? Da, do papel alumínio, certo? Vai ficar muito feio. Então, tem que botar um plumante aqui ao redor, uma manta acrílica, ou você bota, é, enrola ela com um pedacinho do feltro, certo? Só pra tirar essas protuberância que fica nela, certo? Então, aqui ela já está moldada, olha, certo? Vai ficar assim, tá? Vou tirar daqui, olha, do molde, vou botar aqui, porque eu não vou precisar mais, certo? E ela vai ficar assim, olha. Eu vou botar a bolinha aqui pra vocês verem, olha, que fica parecendo, tá vendo? Olha, as protuberancinhas, tá? Então, fica feio. Então, o que é que você vai fazer aqui? Antes, antes, aqui eu vi que um lado, olha, um lado ficou maior do que o outro na hora que a gente puxa. Então, depois que a gente fizer a amarração, a gente vai cortar isso aqui, certo? Então, antes de tudo, nós vamos fazer o seguinte, olha. Vai pegar aqui sua tesourinha, olha, tá? Vai pegar sua tesoura e vai fazer isso aqui, olha. Você vai fazer como se fosse uma pétala, vai até aqui, olha. E vem fazendo isso aqui, olha. Como fosse umas pétalas, tá? Olha. assim. E você vai fazer nela todinha. Aqui eu não aconselho vocês a fazer com a tesoura de picotar nem de escalope, tá, gente? Ela tem que ficar lisinha aqui. Ó. Vai fazendo isso aqui nela todinha, certo? Ó. Tá? Vou terminar aqui o resto. Ela vai ficar todinha assim, olha. Tá? Vou fazer o resto e volto já com vocês. Pronto, pessoal. Já terminei, olha. Ele fica todo assim. Ele tem que ficar assim, estão vendo? Primeiro, você vai moldar essa parte aqui da bolinha. Vocês podem usar até uma bolinha de árvore de Natal, tá, gente? Que eu sei que toda mulher tem uma árvore de Natal, uma bolinha em casa antiga, velha, do ano passado, tá? Aproveita pra fazer essa parte aqui. Vocês podem moldar nela. Se vocês não tiver, a bolinha desopou, tá bom? Ó. Então, ela fica assim, depois que cortou. Você vai pegar a sua bolinha aqui. Essa daqui, meninas, eu vou fazer o chaveirinho, tá? Essa daqui é a ponteira que já está pronta. Mas, no caso aqui, se você for... Quando você for fazer a ponteira, você tem que fazer esse furinho aqui com a ponta do lápis. Não é com essa ponta, tá? Você vem e faz isso aqui, ó. Tá? Ó. Certo? Fez isso aqui, tá? Antes de colocar aqui. Pra fazer a ponteira. Pra fazer o chaveirinho, não precisa você fazer esse furinho. Entenderam? Então, você vem e tira, ó. Certo? Vai colocar essa partezinha aqui da pontinha onde você furou, bem no centro, ó. Você vai procurar aqui o centro, vai procurar aqui com o dedinho, onde você viu, onde você fez o buraquinho. O buraquinho tá aqui, ó. Não tá no meio. Então, eu vou levar ele aqui bem pra o meio, ó. E vou ficar procurando ele com o dedo, ó. Certo? Porque ele tem que ficar centralizado na hora que você for introduzir o lápis. Certo? Pronto. Aqui ela já está no meio. Tem que fechar só mais um pouquinho. Pronto. Aqui ela tá no meio, olha. Aqui, tá vendo? Olha. Tá no meio o buraquinho, certo? Agora, o que é que você vai fazer? Vai amarrar. Vai puxar aqui, ajeita, ó. Tá? Vai ajeitando. Depois que você amarrar, você ainda vai ajeitar mais, tá? De preferência com um barbante ou uma linha branca. Aqui eu não tenho linha branca. Minha linha branca acabou. Estou sem linha branca em casa, tá? Então, eu tô usando aqui uma cor clarinha, uma cor de rosa clarinha, ó. Dou aqui umas três voltinhas. Não precisa apertar muito, tá, meninas? Porque vocês precisam deixar essa aberturinha aqui, ó. Tá? Essa aberturinha aqui é onde você vai colar a partezinha amarela da pipoquinha, certo? Deixa eu puxar mais aqui. Ó. E aqui eu vou amarrar. Olha, vou amarrar, tá? Olha, amarrei. Tá? Eu tô achando que esse lado ficou muito pra cá, tá? Aqui, meninas, é só você amarrar, certo? Eu vou amarrar ela direitinho. Vou procurar aqui o meinho, porque ela não tá no meinho. Tá fora da marcação que eu fiz, tá bom? E volto já com ela já amarradinha. Pronto, já amarrei, tá? Ela vai ficar assim, tá? Não se preocupe que a gente ainda vai abrir essa parte aqui. Meninas, um conselho. A linha que vocês forem amarrar tem que ser uma linha boa. Se tiver aquela linha de crochê branca, que a gente faz crochê, que ela é mais grossa, você amarra. Ou com a linha de pipa, tá? Ou com esse tipo de linha aqui, mas tem que ser dessa daqui de marca boa, certo? Pra ela não quebrar na hora que você for enrolar. De preferência, você dá algumas voltas na linha, certo? Pra ela ficar mais grossinha e amarrar, tá bom? Então, aqui ela já está prontinha. Você vai procurar o ladinho que ela tá mais lisinha pra você fazer a parte do rosto. E aqui, ó, você vai puxar pra cá, ó. Tá, ó? Puxou pra cá, abriu. Vai ajeitar pra ela ficar abertinha. Cuidado pra você, nessa hora que estiver ajeitando, você não rasgar. Ó, segura aqui, tá? E aqui você vai passar a colinha quente pra colocar essa partezinha aqui que a gente vai fazer, ó. Vai fazer aqui esse círculo. Digo já o tamanho que ficou. Tô cortando aqui no olhômetro. Mas vou dizer aqui, deixa eu conferir com essa daqui. Ficou grande, venho diminuindo. Não quero ela muito grande. Quanto mais, é... Quanto maior for esse círculo, mais aberta ela vai ficar. Então, eu não acho que ela fique muito interessante e muito aberta, tá, meninas? Pronto. Esse círculo aqui, ele mede, tá medindo... Ahn... Três... Três centímetros. Três centímetros e meio, tá? Três centímetros e meio. Quase três centímetros... Não, dois centímetros e meio, perdão. Dois centímetros e meio. Quase três centímetros, tá? Então, vamos lá. Vamos colar, vamos... Opa, você não, você tá pronta. Vamos colar aqui. Ó, puxa, segura aqui. Passa a colinha quente. Nessa parte aqui, eu não aconselho vocês colar com a cola instantânea. Por quê? Porque a cola instantânea, se você colocar aqui, vai enrugar todo o seu isoporzinho, tá? Ela vai se dissolver, tá? Então, eu não aconselho. A cola instantânea, ela corrói o EVA. O EVA não, a sua bolinha de isopor. Se você for fazer isso com a bolinha de isopor, tá? Ó, certo? Ela ficou assim. Ah, professor, eu achei que ficou muito grande as bordas. Claro que ficou. É nessa hora que vocês vão vir aqui, ó. E vai moldar, diminuir até o tamanhinho que vocês quiserem. Tá, ó. Vamos diminuir, porque ela ficou um pouquinho grande. Se você quiser deixar grande, pode deixar, tá? Meninas, essa aulinha aqui também, além dela servir como ponteira, vocês podem estar fazendo, é, peteca, tá? Para as crianças. Uma pipoca peteca. Também dá certo. Fica muito legal para as crianças brincar. Agora, no dia das crianças, você presentear, tá bom? Dá certo também vocês fazerem uma petequinha. Ó, tá? Aqui você vai só diminuindo as bordinhas. Meninas, quem quiser participar do meu grupo do isopor, vou deixar aqui no primeiro comentário fixado o link, tá? O link do grupo. E lá vocês também podem entrar para comprar os moldes, certo, gente? Gente, já falei aqui em umas aulinhas anteriores, que antes eu dava grátis os moldes, mas depois do mês de maio, mês das mães, que teve uma confusão, uma falta de educação e respeito muito grande de pessoas que entravam no grupo causando confusão por causa de um molde, de uma tulipa, que eu não sei que belezura foi que esse povo viu nessa tal de tulipa, tá? Eu fiz a aula, foi um sucesso, graças a Deus. Mas eu confesso aqui a vocês, essa tulipa, essa ponteira tulipa, eu não achei que fosse essa aula de causar tanto tumulto como causou, não. A falta de respeito de quem entrava foi horrível. Então, depois disso, eu precisei fechar o grupo e passei a cobrar os moldes agora, tá bom? Então, aqui, meninas, ela está pronta pra fazer o chaveirinho. Depois eu mostro aqui como você vai introduzir o lápis aqui nessa parte de baixo e colar essa parte aqui, tá? Então, vamos fazer... Deixa eu limpar aqui a pontinha da minha pistola pra que não fique, ela não pinga, tá? A minha pistola aqui não pinga, eu vendo ela no meu grupo do Alisap. Porém, eu tenho que fazer isso aqui pra tirar qualquer vestígio de cola da ponta, tá? Porque aqui com ela, olha, certo? Eu vou introduzir ela aqui, ó, tá? No meio, olha, até furar a bolinha de isopor, tá? Ó, furei, ó, vou colocar a cola aqui dentro, tá? Não vai fazer essa parte aqui com a cola instantânea porque ela vai corroer o isopor, tá? E aqui eu venho, ó, eu coloco a argolinha aqui dentro Eu ponho duas argolinhas dentro, duas, tá? Duas aqui é o suficiente, ó Tá? Ficou assim, ó Vou esperar ela colar, tá? Deixar ela aqui colando E agora a gente vai fazer aqui a parte do olhinho, certo? Aqui eu pego a partezinha, o lápis E venho marcando aqui Deixa eu botar ela aqui em pezinho Pra eu ter uma noção de distância do olhinho Fica aí, meu filho, em pezinho Pra mamãe lhe fechar Ah, mamãe! Ó, então aqui eu venho, olha E faço o olhinho, tá? Primeiro eu marco com o lápis, grafite Eu puxar aqui mais pra vocês verem Tá? Olha, eu faço a rodinha aqui No tamanho que eu quero Tá? Deixa eu ver se está no tamanho Tem que fazer maior Ó, tá? E vou fazer aqui desse outro lado também, ó Por que que eu faço isso, gente? Pra ajudar na hora que a gente for passar O lápis mesmo, um lápis preto O marcador que eu uso A canetinha que eu uso Que é para reto, projetor, tinta permanente Ó Eu vou só fazendo isso aqui, gente Eu vou puxando pra lateral Pra mim ter a noção do tamanho do olhinho, tá? Ó Não faça muito distante Um olhinho do outro, tá? Ó E nem muito perto Perto Certo? A distância aqui de um olhinho para o outro Ficou De Quase um centímetro, meninas Não chega a um centímetro, tá? De distância E aqui eu venho Marcando também o narizinho, ó E a boquinha Tudo isso aqui facilita na hora que a gente for pintar Tá bom? Então aqui eu pego, olha, o lápis O meu é Não é Não é canetinha de tecido, tá, meninas? É canetinha Para retroprojetor Tinta permanente É uma caneta piloto, tá? Aqui, olha, eu vou fazendo o olhinho Eu vou fazer esse com vocês E vou fazer o resto fora Todos sabem que eu não sou muito boa Para fazer aquele lado ali Olha, certo? E aqui eu puxo, olha, a sobrancelha Eu começo aqui, ó Onde eu comecei Já vou fazendo a outra E faço a outra Certo? Aqui eu faço o narizinho E aqui eu vou fazer a boquinha E o outro olhinho fora Tá? Volto já com vocês Pronto, meninas Fiz o outro olhinho E fiz a boquinha O que é que nós vamos fazer agora? Vamos fazer aqui, ó O pontinho de luz No olhinho dela Tá? Da nossa pipoquinha Mas antes Antes aqui já colou Ó Tá? Já colou Vamos colar logo aqui Essa partezinha Ó Vem botando um pouquinho De cola aqui, ó Precisa muito não, tá? Aqui pra você fazer O chaveirinho Se você quiser, menina Botar esse charminho aqui, tá? Se não quiser Não tem problema Ó Cola ela aqui no meio Tá? Eu que quis fazer Essa partezinha aqui Tá, meninas? Não é obrigado Vocês colocar Essa parte de baixo Ó Certo? Colou Tá pronto O nosso chaveirinho Agora eu vou ensinar Os pontinhos Eu vou pegar aqui A pontinha do meu lápis, tá? Ou você pode pegar Um palito de dente Um palito de churrasco Tá? E pode Deixa eu pegar aqui, ó E pode fazer O pontinho de luz, tá? Fazer o pontinho de luz Tá? Vem aqui, ó Um em cima Um embaixo Assim, tá? E aqui tá pronto O chaveirinho Vou deixar ela aqui Fica em pé, moleque Fica em pé Fica em pé Fica em pé, não Tá aqui Uh! Quase que eu fazia bobagem agora Ó Deixar ela em pézinha aqui Na Pronto Agora vamos fazer Ai, Jesus Faltou aqui Os bracinhos, gente Faltou os bracinhos Vamos colar os bracinhos Tá? Se você não quiser botar os bracinhos Também não tem problema não Pode deixar ela sem os bracinhos, tá? Ó Passa só um cheirinho aqui, ó E dá cola instantânea Você pode fazer com a cola quente também Mas eu prefiro a instantânea Ó Venho aqui E colo Aqui Seguro um pouquinho, ó Minha mão tava muito lá pra cima Tá? Venho com a outra Ó Só um filetinho Tá vendo? Espalho aqui, ó Ó E venho botar aqui Desse outro ladinho Tá? Se você não quiser botar Não tem problema Mas eu acho que fica tão bonitinho, gente Com os bracinhos Né? Ela tá nos bracinhos pra você, mamãe Ó Deixa ela em pézinha aqui Fica aqui em pé, moleque Pipoquinha, pipoquinha Pronto Então aqui, meninas Pra fazer A... Aqui o lápis Deixa eu ver aqui a caneta Ó Tá? Você vai furar Vai pegar aqui a pontinha da sua caneta Lembra que a gente fez o furo nela antes Esse furo aqui, ó Tá? Esse furo aqui está aqui Então você vai fazer o seguinte Você vai furar aqui, ó Tá? Furou E vai introduzir A sua caneta aqui, ó Tá? E vai ficar assim, ó Certo? Quando a tinta acabar Ou você troca aqui o refil A bombinha Tá? Ou pode trocar A caneta Certo, meninas? E assim ficou A nossa aulinha de hoje Bem facinho de fazer Lembrando que se você for usar A bolinha de isopor Tá? A bolinha de isopor Você vai ter que botar O plumante ao redor dela Pra ela ficar assim, lisinha Tá? Ou algodão Certo? E se for usar Pra fazer a ponteira Com o enchimento Só com o plumante Você vai ter que fazer Essa parte aqui Tá? Vai ter que botar Essa parte aqui, ó Certo? Porque você não vai ter Como fazer esse furo Introduzir aqui Só com o plumante Aqui dentro, não Certo? Não vai ter Essa firmeza aqui Da caneta Certo? Então você vai ter Que fazer essa parte aqui Do encaixe da caneta Tá bom, meninas? Então aqui está prontinho A nossa aulinha de hoje Olha Muito linda, tá? Fiquei apaixonada Por essa aulinha Como eu falei Não é criação minha Eu vi lá no Pinterest, tá? Então eu estou fazendo Aqui pra vocês Certo? Então o passo a passo Foi esse Espero que vocês tenham gostado Um beijo no coração De vocês, meninas E até a próxima Se Deus quiser Beijo, beijo, beijo Beijo, beijo Beijo